Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada pessoal do canal Lucas Oliveira Acessibilidade Brasil. Aí vai depender da hora e o local aonde irão acompanhar este vídeo de hoje. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, no vídeo de hoje eu vim trazer mais uma Bíblia. É, mais um aplicativo de Bíblia com a opção de ouvir a Bíblia em áudio, certo? E dessa vez eu vim trazer uma Bíblia nova, um tutorial de uma Bíblia nova aqui pro canal, certo? Aqui a gente traz tutoriais de vários aplicativos acessíveis e principalmente de Bíblia, né? Agora, é, nesse tempo que estamos vivendo, né? De pandemia, quarentena, tudo mais, a gente precisa ler um pouquinho mais a palavra de Deus, né? Né? Não só ler, mas também ouvir ela, certo? Através do nosso smartphone. Então vamos lá para o aplicativo de hoje, a Bíblia que eu quero demonstrar para vocês. Se gostaram do vídeo, por favor, dá um gostei aí para ajudar a fortalecer o canal. compartilha com aquele amigo que precisa de uma Bíblia para fazer a sua leitura da palavra de Deus. não só com amigos, mas também com parentes e familiares, né? Se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação. Vamos lá para o vídeo de hoje? Bíblia JFA offline. É essa Bíblia que eu quero demonstrar hoje. Bíblia JFA online. Essa Bíblia tem várias opções, eu não vou demonstrar todas para o vídeo não ficar muito comprido. O que nós vamos demonstrar é a opção de ouvir o capítulo em áudio, certo? Vai da esquerda para a direita para a direita. Abrir a gaveta de navegação botão. Gênesis botão. Quando eu falo a Gênesis botão é porque eu estou no livro de Gênesis, que já vem por padrão nativo. É o capítulo 1 de Gênesis, tá? Ah, eu quero alterar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou andar da direita para a esquerda. Gênesis, botão. Dois toques. Índice. Índice. Eu quero ler salmos. Então, vou puxar meus dois dedos de baixo para cima. Backup, minha voz, 0% 0,9. Backup, filipense, 0% 0,4. E passei. Backup, Lucas, 0%, 0,24. Backup, Miqueias, 0%, 0,0. Backup, a voz, 0. Backup, Joel, 0%. Backup, lamentações. Backup, Ezequiel, 0. Backup, Joel, 0%. Backup, Salmos, 0%, 0,150. Quando fala 0,150, significa que o livro de salmos está composto de 150 capítulos. Dois toques aqui. Beleza. Aqui, normalmente, o leitor de tela vai ficar mudo. Qual é a próxima etapa? É escolher o capítulo que você quer. Então, vou escolher o capítulo 23. Então, vou puxar com dois dedos de baixo para cima novamente. 67, 30, 30, 2, 3, 15, 16. Ou eu posso passar da esquerda para a direita, no modo de varia dura também, que dá a mesma coisa. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Dois toques. Qual é a próxima etapa? É escolher o versículo que você quer. Vai da esquerda para a direita. Navegar para cima, botão, índice, histórico, livro, capítulo, versículo, 1. Um, dois toques. Bíblia JFA Online. Vocês repararam que falou o nome do aplicativo? Porque agora estamos no livro, capítulo e versículo que a gente queria. Então, a grande novidade está aqui, na parte superior, direita do celular. Com o mercado. Para termos um pouquinho de base, sabe a barra do horário? Bem no topo mesmo, até no lado direito, bem no topo mesmo, sabe? 21, 12. Ó, 9 e 12. É aqui a hora aqui no Brasil, certo? Vou deslizar para baixo devagarzinho. 21, 12. Ó, vou deslizar, ó. Overcap, 21, overcap. Aqui, overcap de capítulo, dois toques. Permitir que o Elp, Bíblia JFA Online acesse fotos, mídia e arquivos do dispositivo. Por que que ele fala isso? Porque ele vai baixar o arquivo. E você pode ouvir offline quantas vezes for necessário. Vai da esquerda para a direita. Permitir que o Elp, Bíblia JFA Online acesse fotos, mídia e arquivos do dispositivo. Se você negar esta permissão, você não vai ter como ouvir o livro, o capítulo e o versículo que você quer. Então, vamos dar dois toques para permitir? Bíblia JFA Online acesse fotos, mídia e arquivos do dispositivo. Bíblia JFA Online acesse fotos, mídia e arquivos do dispositivo. Ó, o Senhor é o meu pastor. O Mircap. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Vocês observaram que ele faz a leitura, né? Que antigamente vocês escutavam a voz do Felipe. Agora não escutam mais. Tem uma voz própria, né? Uma voz gravada, melhor dizendo. Né? Para realizar todas essas leituras. Certo? Pra parar, eu esqueci de falar isso. Deve fechar todo o aplicativo. Todos os aplicativos que você tem abertos em segundo plano. Senão, você não consegue parar. Então, é basicamente isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu vou deixar aí abaixo, na descrição do vídeo, o link dessa bíblia que eu demonstrei aqui agora há pouco. Certo? Mais o link de recepção do grupo Acessibilidade Brasil. Né? Que é um grupo destinado às pessoas com deficiência visual. Certo? Onde nós falamos sobre tecnologia acessível. Né? Pra computadores, celulares e tablets. Certo? E também para Mac. Que é um computador da Apple. Um forte abraço em todos. Eu espero revê-los em um outro vídeo. Bye, bye! Tela bloqueada.